Então, como é que a gente equilibra a necessidade de contato social, de intimidade, de poder ser vulnerável com as pessoas, sem chegar nesse extremo da dependência emocional, que como muita gente comentou aqui, tem a ver com colocar alguém no centro da sua vida demais. Como é que a gente equilibra isso? A nossa vida, a gente entende que tem muitas áreas, né, Júlio? A gente colocou quatro das principais, lazer, amor, trabalho e saúde. E é importante que, no mínimo, essas quatro áreas estejam em equilíbrio. E o que acontece na dependência emocional é que uma dessas áreas acaba vazando e contaminando todas as outras de um jeito que, se fossem quatro pilares, por exemplo, a gente teria três pilares quase desmoronando e um pilar muito forte que segura toda aquela estrutura, né, Júlio? Exatamente. E é muito fácil que isso aconteça em determinado momento da vida das pessoas, porque, assim, nem sempre todas essas quatro áreas estão andando bem na nossa vida. E, ok, isso é natural. Mas, muitas vezes, o amor por ter essa questão do vínculo tão forte, da gente fazer planos com a outra pessoa pra nossa vida, de ter coisas que a gente só faz com essa pessoa, na maior parte dos casos, desde relações sexuais até carinhos especiais. Enfim, tudo isso faz com que esse pilar seja muito chamativo e com que ele possa, muitas vezes, suprir outras áreas, né? Suprir o que uma amizade entregaria ou o que a família entregaria. Ou que o trabalho, se fosse um trabalho bacana em que você tá envolvido, poderia estar desenvolvendo na sua vida. Até mesmo faz você descuidar da sua saúde e de outras coisas, porque é muito forte. Você tá construindo o seu mundinho com essa pessoa. Agora, se você constrói isso de uma tal maneira que todo o resto tá deixado de lado, eu convido todos vocês a fazer o teste das quatro áreas que a Eureka tem dentro da robozinha lá. É um jeito bacana de avaliar como é que estão as áreas da sua vida e ver se você pode fazer alguma alteração bacana, quando você coloca isso tão no centro que o resto não funciona, você fica muito vulnerável mesmo. É, de certa forma, é como se a área do amor se espalhasse pelas outras de um jeito nada saudável.